O espaço é uma área extremamente perigosa para um ser humano. A história dos voos espaciais tem casos inacreditáveis de sobrevivência humana. Por exemplo, o acidente na nave espacial americana Apollo 13, que foi lançada em 11 de abril de 1970, para explorar a Lua. A explosão do tanque de oxigênio ocorreu no segundo dia. Dois dos 300 de combustível estavam inoperantes e o sistema de navegação parou de funcionar. A situação era realmente crítica. Tomaram a decisão de desligar o compartimento de controle e transferir-se para o módulo lunar aquário, onde a tripulação configurou o sistema de ventilação por conta própria. Os astronautas manualmente nivelaram a trajetória de voo pela fronteira das partes de une noturna do planeta e aterrissaram no Oceano Pacífico. Esse acidente com Apollo 13 foi a história principal do filme de mesmo nome, e a frase, Hurston, temos um problema, tornou-se conhecida mundialmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.